Salmo responsorial Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem. E a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade. E a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom. E a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente. E a salvação há de seguir os passos seus. E a salvação há de seguir os passos seus. E a salvação há de seguir os passos seus. Obrigado.